Bom, primeiro, boa tarde a todos. Obrigado pela presença de cada um de vocês. A gente está aqui hoje para anunciar uma manifestação em conjunto aqui com representantes do Partido Novo, do MBL, do Livres, do Movimento Vem Pra Rua. Manifestação pelo impeachment do presidente Jair Bolsonaro. A gente considera que são inaceitáveis as inúmeras traições e sabotagens que o presidente da República tem nos feito desde a sua eleição. Seja na agenda de combate à corrupção, em que ele aparelhou o Estado, a máquina pública, para se blindar e blindar os próprios filhos de investigações do Ministério Público Federal, da Procuradoria Geral da República, da Polícia Federal, para tentar se livrar dos próprios esquemas de desvio de dinheiro público, de peculato. Agora, a casa de corrupção na vacina. Seja o retrocesso também na agenda econômica. Você manda uma privatização com 400 bilhões de prejuízo para os cofres públicos, em obrigações de subsídios, de termoelétricas, afundando o país de inflação, o terceiro país do G20 com maior inflação. Agora, uma reforma tributária que duplica tributação em cima das empresas, em cima da economia, no momento de crise, no momento de pandemia. Isso sem falar, claro, dos 500 mil mortos, muito em razão da negligência criminosa do Presidente da República. Daí a aliança que nós fizemos para organizar esse movimento. E a nossa responsabilidade também de chamar uma manifestação para o momento em que a vacinação vai estar avançada. Para o momento em que a gente vai poder reunir as pessoas com segurança. Para o momento em que a gente vai poder reunir famílias, para o momento em que a gente vai poder reunir crianças. Por isso, aliás, aproveitando, dizendo que é uma manifestação ampla em que todos serão bem-vindos. Justamente por isso, nenhum tipo de ato de vandalismo ou de violência vai ser aceito. A ideia é unificar, não é segregar, não é criar nenhum tipo de atrito. E justamente por isso, de acordo com o calendário de vacinação, no momento em que nós vamos ter 50% dos brasileiros vacinados com segunda dose, que é o caso dos Estados Unidos, que já começou a descer as restrições, inclusive de uso de máscara, a partir desse índice. E que nós vamos ter 100% de vacinação com primeira dose. Que a gente decidiu convocar a manifestação para o dia 12 de setembro. Dia 12 de setembro será a manifestação, foi o impeachment do presidente da República. Para a gente finalmente dar um grito de basta por todos os escândalos de corrupção, por todos os desmandos do presidente, que tem se preocupado muito mais em blindar a própria família. A gente tem se preocupado muito mais em encher os próprios bolsos com corrupção de vacina do que em efetivamente combater o vírus ou combater a crise econômica. Eu acredito que esse aqui seja um momento histórico, muito importante para a minha vida e eu diria um momento mais importante da história recente do Brasil. Nós estamos aqui firmando um pacto, um pacto democrático, um pacto pela defesa das nossas liberdades. Um pacto pela vergonha na cara de um povo que não vai tolerar o intolerável. Eu posso discordar frontalmente aqui de diversos colegas, de diversos entes políticos desse Congresso. Acontece que não se trata mais de divergência política, não se trata mais aqui de uma questão do que nós vamos fazer com a Petrobras, se vai privatizar, se vai criar agência reguladora, para onde vai a reforma política, o que fazer com a reforma tributária. Trata-se de uma questão de humanidade. É uma questão de humanidade. Um governo que num momento como esse quer taxar os brasileiros, aumenta, faz uma política econômica desastrosa, que eleva o quilo da carne a mais de 70 reais, aumenta o gás e a gasolina. Este governo que negligenciou a pandemia, negligenciou todas as medidas sanitárias para pentear a pandemia e no momento em que chega a vacina, pensa em roubar vacina. Não pense em vacinar o seu povo, pensa em cobrar propina de vacina. Isso é inaceitável. Se isso se tornar aceitável, nada mais é inaceitável. Por isso esse pacto é tão importante. Eu quero inclusive deixar aqui um recado direto ao presidente da República, ele que traiu todos os seus eleitores. Eu vou puxar um pouco mais para essas pessoas que votaram no Bolsonaro, que foi o meu caso. Todas as pessoas que estiverem democraticamente alinhadas com a gente vão ser bem-vindas e vão ser respeitadas. É uma manifestação cujo aqueles que também votaram no Bolsonaro vão ser respeitados porque foram traídos. O presidente Bolsonaro não só traiu seus eleitores, mas ele traiu a esperança de um povo que urgia por mudança. Colocou um petista no EPGR, colocou um membro do Centrão no STF, indicou outro que foi assessor do Toffoli. Ele sancionou uma emenda que limita a delação premiada e tudo isso ele fez para blindar o filho corrupto. Não só ele, mas a família dele inteira de rachadores. Nós não podemos jogar o combate à corrupção no ralo por conta de uma família miliciana que quer se perpetuar no poder. Portanto, eu quero deixar claro aqui que São Paulo nunca faltou ao Brasil. Nossos heróis de 32 lutaram contra um ditador que queria rasgar a Constituição e São Paulo não vai faltar com o Brasil dessa vez. Se a paulista precisa estar lotada, eu vou trabalhar dia e noite para que a gente coloque muita gente na rua e a gente lidere esse movimento. fora Bolsonaro. Chegou a hora de dizer que devemos deixar as bandeiras de lado, as ideologias de lado, principalmente as divergências de lado. Pouco importa se você discorda do governo Jair Bolsonaro porque ele é corrupto. Se você discorda do governo Jair Bolsonaro porque ele espalhou a morte no país e ele emergenciou a pandemia. Pouco importa se você não gosta do governo Jair Bolsonaro simplesmente porque ele é ideologicamente divergente de você. Nós temos uma coisa em comum e é justamente a repulsa por essa figura incompetente, criminosa, negligente, corrupto que se apoderou da cadeira presidencial no país. Uma figura que despreza todos os preceitos que se espera de um presidente e principalmente que coloca em risco a vida dos brasileiros, a liberdade dos brasileiros, a continuidade do Estado democrático de direito. E é por isso que, nesse momento, partidos distintos, ideologias distintas, movimentos distintos se unem ao redor de uma única bandeira, o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Como disse o deputado Mosella, que me antecedeu, o remédio pode ser amaro, mas é o único remédio que nós temos para curar essa doença que hoje comanda a República, que hoje comanda o país. infelizmente, ficou muito claro pelo andamento da CPI do Covid, que não era negacionismo, era negociata, que não havia negacionismo da vacina, havia um esquema para superfaturar a vacina, para jogar com a vida dos brasileiros. Não existe crime mais hediondo do que superfaturar uma vacina em meio a uma pandemia. Quantas vidas poderiam ter sido salvas se eles não estivessem tentando se apoderar, abocanhar, roubar o dinheiro dos brasileiros, justamente no momento mais crítico dos dias atuais. É por isso que eu faço um convite a todos. Não importa se você gosta ou não do MBL, se você gosta ou não do Vem Pra Rua, se você gosta ou não de qualquer desses parlamentares. Se você tem algum repúdio, se você não gosta do Jair Bolsonaro, se você entende que chegou a hora de dar um basta nesse governo, repito, corrupto, criminoso e autoritário, vem às ruas com a gente. Dia 12 de setembro é o momento para nos unirmos e colocar um basta de uma vez por todas nessa quadrilha que hoje comando o país. Muito obrigado. Obrigado.